Nós vamos agora mostrar para você a invenção de Marcos Molino, grande filósofo da Caixas. Vem aqui diretamente para o nosso domicilão para mostrar uma churrasqueira com flor de remota. Vem aqui. 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 Porra deus. Situação ta feia aqui. Vem. Tamo usando o papel higiênico dos dois lados. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aí. Vem aqui.